Fala meus amigos, eu sei que para vocês é sabido que no mês de setembro nós temos o NoFap September ou o NoFap de setembro, é uma data muito interessante, uma data muito importante para lembrarmos da importância da retenção seminal, esse podcast ele vai ser muito importante, muito importante e é de extrema necessidade que vocês fiquem até o fim, se vocês levam o valor pessoal de vocês em todos os aspectos a sério porque a retenção seminal ela pode te dar o mundo, todo o universo, eu quero dar aqui para vocês uma visão a esse respeito comemorando aqui o NoFap September, muito importante que vocês fiquem até o fim se você não é inscrito nesse canal, peço que você se inscreva agora, clicando no inscrever-se e já curta de uma vez esse podcast, pois eu vou entregar ouro aqui, beleza? Amigos, é de enorme importância que vocês não escutem os falsos gurus da internet pessoas totalmente devassas, pessoas fracas, que não compreendem de fato o poder do NoFap o poder da retenção seminal, que ficam dizendo, ficam falando que NoFap não é importante é superestimado, a retenção seminal é cope, isso é ridículo isso é ridículo, o NoFap ele tem inúmeros benefícios, absurdos benefícios e sim, pode te transformar num super-herói, pode te transformar num semideus sim, e eu não estou rindo, isso aqui é verídico entenda de forma racional, de forma razoável o que eu quero dizer o NoFap pode e vai mudar a sua vida por completo como eu disse no início desse podcast, o NoFap ele pode te dar o universo se você entender o que eu falar e fazer bom uso, agir nesse sentido não tenha dúvidas disso vocês precisam entender que o valor das coisas e das pessoas ele é percebido pela mente, o valor é percebido pela mente nós precisamos controlar a nossa mente quando nós controlamos a nossa mente, nós controlamos a realidade porque tudo nessa vida, absolutamente tudo é energia então nós precisamos entender que nós precisamos controlar a nossa mente para que nós venhamos a controlar a nossa realidade e pode ter certeza que a retenção seminal ela vai ajudar totalmente a nós controlarmos a nossa mente porque é a maior expressão de energia que existe no ser humano é o sêmen vai pensando, vai analisando e percebendo como as coisas se interligam vem muita coisa por aí fiquem até o fim desse podcast e já deixa eu tirar, desde já, aqui no comentário fixado se você tem problema com pornografia, se você tem problema com masturbação vou deixar aqui no comentário fixado a minha biografia, exatamente a minha vida quando eu estava imerso em masturbação e pornografia e como que isso me tornou um morto vivo como que eu perdi oportunidade, como que isso destruiu a minha vida como que eu era um parasita, um morto vivo clique aqui nesse vídeo gratuito no comentário fixado que eu vou falar para você exatamente como era a minha vida e como eu consegui vencer esse vício maldito da masturbação e da pornografia e como que hoje eu sou um homem de altíssimo de excelentíssimo valor uma energia absurda da qual eu transmuto em riqueza em prosperidade emocional, em prosperidade mental em paz existencial prosperidade financeira e tudo mais que eu valha atração de pessoas atração de tudo que eu bem entender nessa vida através da retenção seminal clique aqui no comentário fixado e você vai ter acesso a esse vídeo biográfico meu e eu tenho certeza que você assistindo esse vídeo você vai reconhecer uma porrada de coisas que acontecem na tua vida da mesma forma que aconteceu na minha e eu vou explicar para você como eu consegui vencer essa tortura e hoje já consegui ficar até um ano e quatro meses retido foi o meu recorde a minha última recaída foi há um ano e um mês atrás estou em busca de quebrar esse meu recorde pessoal e eu vou quebrar porque eu consigo tudo o que eu quero nada me é impossível tudo me é alcançável tendo essa vida que eu estou falando para vocês aqui nesse podcast comentário fixado está o link desse vídeo gratuito assista assim que terminar esse podcast se você ama a ti mesmo cara número dois falei no começo eu falei de você controlar a tua mente porque tudo é energia e o NoFap a retenção seminal vai ajudar nisso número dois mas quando você controla o seu NoFap quando você retém o Semen você tem que entender que a sua aura é a sua energia o que é a tua aura? a tua aura é a tua aparência é aquela tua energia é aquele teu frame é como você se demonstra no mundo externo a sua aura ela é a sua energia e isso vem da retenção seminal o que é a tua aura? é a sua comunicação é o teu poder é a tua aparência externa o seu olhar a aparência da tua pele o seu cabelo a sua vontade em relação ao mundo tudo isso é a tua aura e quando você está retendo você demonstra um enorme poder para o mundo externo você se torna uma pessoa muito mais persuasiva muito mais convidativa muito mais magnética muito mais atrativa com muito mais controle sobre as suas emoções suas reações suas atitudes as suas ações é uma maravilha a sua aura é a sua energia e ela é aprimorada através da retenção seminal quando você é um punheteiro de merda quando você é um punheteiro horroroso as pessoas elas percebem a sua aura fraca a sua falta de energia o seu parasitismo a sua feiura consegue enxergar que você é um fraco através dos seus olhos a mulher ela olha para você ela olha nos seus olhos e sabe que você é um homem fraco um homem feminino energia feminina um homem sem tesão um homem sem graça um homem que falta tudo que é um necessitado que é um carentão a mulher vê isso nos seus olhos diferentemente quando você pratica a retenção seminal sua energia é diferenciada você é abundante nada lhe falta e até as mulheres elas percebem isso e você acaba magnetizando as mulheres tendo essa vida não tenha medo disso não tenha medo não tenha dúvida disso não estou aqui falando necessariamente para você buscar relacionamento você ter relacionamento mas eu estou falando de algo que é matemática acontece você querendo ou não acontece você desejando ou não é natural de quem pratica a retenção seminal se isso não acontece com você alguma coisa está errada alguma coisa está errada independente se você é feio se você é bonito se você é isso se você é pobre mendigo se você retém o sêmen e entende o que eu estou falando você é magnético não depende de nada externo isso é interno é uma mecânica é uma matemática é física interna de quem pratica entende essa mensagem você precisa entender essas coisas a sua mente é a origem do teu alto valor se você se ama se você se olha no espelho e gosta do que vê independente de quem você seja você olha e você gosta você se ama você se valida você é um cara foda pra você mesmo não necessitando de nada externo a você você é o que você pensa sua mente é a origem do teu alto valor isso é indiscutível por que as pessoas são miseráveis de merda bando de miserável por que querem validação externa validação de chefe de amigo de mulher não vai não vai seja pleno em ti mesmo a tua mente cria a tua realidade entenda isso de uma vez por todas sua mente cria o raio da sua realidade a validação que você precisa nessa vida é a validação pessoal e mais nada mais ninguém você precisa apenas essa validação pessoal se amar ter o alto valor não é manifestar miséria não manifestar falta nada disso nada disso por mais que isso não seja real na tua vida no que os sentidos possam captar aqui está o paradigma você tem que viver tudo isso internamente e se você viver isso internamente através de silêncio meditação e conhecimento das coisas conhecimentos práticos que eu falo nesse vídeo gratuito que está no comentário fixado essas coisas vão se manifestar no externo porque a sua realidade interna passa a ser a sua realidade externa é o que é e ponto final não tem o que dizer além disso não tem pra onde correr retenção seminal torna a sua aura mais bonita você emana energia positiva e acaba atraindo os outros não é difícil de entender isso eu acho que quem aqui já realizou a retenção seminal minimamente entende o que eu estou falando minimamente eu vivo isso todo santo dia sou um cara que já retive por um ano e quatro meses cacete eu tenho autoridade no que eu falo não quero saber de pesquisa científica do que o cientista gordo degenerado punheteiro disse eu vivo o que eu prego cacete cacete está me entendendo? é essa energia que eu quero transmutar para vocês mesmo que seja por uma porra de um áudio de podcast sei o que eu estou falando eu vivo isso na carne magnetiza o raio de gente toda hora está me entendendo? é isso que eu quero para vocês também é matemática mas você tem que pagar o raio do preço entender o que está sendo explicado entendendo o que está sendo falado aqui e fazer aplicar tornar real viver o que está sendo aprendido não apenas acumular conhecimentos estúpidos e inúteis na tua mente e achar que alguma coisa vai acontecer não as suas palavras devem refletir aquilo que você vive no seu dia a dia cacete entendeu? repito retenção seminal atrai todas as boas coisas do raio do universo você quer mulher? faz nofep vai ter mulher no teu pé você sendo feio é bonito é energia magnetismo você se torna uma pessoa interessante claro vai estudar use essa energia transmute essa energia treine o teu raio do teu físico estude tenha assunto né você vai ter os feromônios do magnetismo da mulher naturalmente mas aí a mulher vai chegar até você e você vai fazer o que? vai falar a piada do aritoleso para a mulher a mulher vai sair correndo utilize esse excesso de energia para você ser um cara melhor o raio o raio do homem melhor tudo você magnetizará tudo o que você acha que às vezes você vê um cara feio né assim esteticamente desprovido de beleza vamos dizer mas você chega no cara o cara o cara é gostosa a companhia do cara o cara tem assunto o cara é charmoso o cara está perfumado está bem vestido o cara é um universo ali porra a mulher vai ser atraída pelo cara mesmo você achando a porra do cara feio essa é a realidade da vida e tudo que vai contra isso está errado é energia frequência e vibração o que mais tem por aí você vai ver aí os idiotas né aí a a rinha de idiota porque o cara tem dinheiro é empresário é isso mano ajuda claro que ajuda claro que ajuda mas não tem comparação o que nós estamos falando aqui é uma questão espiritual é uma questão que é matemática se você atinge uma frequência uma alta frequência uma alta vibração você naturalmente vai atrair essas coisas porque qual que é a realidade do mundo a realidade do mundo é uma realidade de gente miserável gente parasita gente feia horrorosa energia tenebrosa um bando de capeta ao nosso de redor essa é a realidade gente horrível 99% das pessoas são assim então quando você é diferenciado né quando você faz retenção seminal você é melhor que 99% das pessoas melhor nesse sentido energético não entendam bem você é melhor no sentido energético sua vibração ela é mais pura purada você é mais belo né castro seus olhos demonstram demonstram beleza né os olhos são a janela da alma você magnetiza as pessoas com o olhar você está cheio de energia pulando energia em você retenção seminal atrai todas as boas coisas do universo as pessoas elas percebem a sua energia através da sua aura quer dinheiro quer mulher quer fama quer todas essas ladainha da vida faça retenção seminal como um monge como um deus e tudo isso lhe será acrescentado para com essa historinha ah que tem que se matar que tem que correr atrás múltiplos empreendimentos não a vida espiritual ela está programada para você ter abundância na vida como diz a bíblia comereis do melhor dessa terra e é isso que eu estou convidando você a abraçar uma vida espiritual retenção seminal transmutando da forma certa nas coisas certas e é o que eu explico exatamente neste vídeo do comentário fixado é isso nesse setembro eu vou tentar fazer mais podcasts trazendo milhões de benefícios da prática da retenção seminal que eu já faço há milhão de anos e vocês tem a escolha de vocês ou vocês acreditam nesse bando de pervertido punheteiro horrorosos degenerados que dizem que retenção seminal não serve pra nada ou vocês acreditam no vick aqui que é uma pessoa que vive o que diz e pode provar por A mais B do que eu estou falando aqui é real porque nada melhor do que eu provar na minha própria vida do que eu estou falando é verdade e caso você queira uma atenção mais íntima mais individualizada mais pormenorizada considere em realizar uma mentoria comigo deixo aqui também no comentário fixado o meu número de mentoria me chame lá pra gente marcar dia horário falarmos do tema a ser debatido principalmente se você tem problema com masturbação com pornografia já venci essa merda há mais de seis anos porra eu sei o que eu estou falando e posso te ajudar nessa jornada me chame lá mas só me chame caso realmente deseje marcar uma mentoria pois é um zap de trabalho se for pra papiar eu não vou responder relembrando marcar dia horário falarmos do tema e o preço dessa mentoria me chame lá stay hard